Cursada, esse nosso evento aqui da semana do Personal Training é um evento para divulgar a nossa plataforma de formação continuada em Personal Training, o Training Foco Play. Ele está numa promoção agora de Black November, todo mês de novembro, com até 35% de desconto. Vários temas pertinentes a teu trabalho de Personal Training em diversas áreas, mais de 170 cursos, todos com certificados, grupo exclusivo no WhatsApp, com a minha abordagem, a minha resposta para as tuas dúvidas. Bem bacana. Para te entender mais, saber mais sobre essa promoção, clica aqui embaixo, vem ser meu aluno do Training Foco Play. Fala, gurizada! Tudo certo? Terceiro encontro nosso aqui na Black November, nosso encontro para discutir a consultoria online hoje. Está bem bacana o tema, hein? É um tema que não é pontual, ele é bem global, tá? A lógica qual é? Quando eu vou prescrever exercício no presencial, provavelmente tu já tem as tuas regras, as tuas diretrizes, a tua lógica, a tua forma de pensar. Mas seria a mesma lógica, a mesma diretriz, a mesma forma de pensar na consultoria online? Será que a forma que eu seleciono exercício, que eu corrijo o aluno, que eu identifico os problemas técnicos de execução do meu aluno, do meu cliente, e que eu faço no presencial, eu posso transportar claramente da mesma forma para a consultoria online? Algumas coisas sim, outras não. Então nós temos que identificar quais são as estratégias diferenciais, quais são as diretrizes novas que eu tenho que usar, diferentemente do que eu já uso no presencial, por estar no presencial algumas coisas são favorecidas. E por agora estar em consultoria online, eu tenho que trazer uma estratégia diferente para poder entender o meu aluno, tecnicamente falando, para prescrever exercício. Será que dá para prescrever para o teu aluno de consultoria online, de cara, um agachamento? É a pergunta que eu te faço. Será que dá? Será que dá para prescrever para o teu aluno, de cara, uma elevação pélvica com peso livre, ou vou migrar para a máquina? Ou não dá para fazer? Ou um frog, um sapinho, será que dá? Será que dá para colocar lá para o gurizão que entrou na tua consultoria online, jogar um supinão para ele? Ou tenho que começar com máquina, por exemplo, para peito? São perguntas que no presencial provavelmente já tem as tuas lógicas de trabalhar dentro dessa dinâmica. Agora, na consultoria online, tem outras situações que tu tem que identificar. O uso da anamnese vai ajudar muito? Então, olha só, as questões da anamnese, aquele nosso primeiro encontro de avaliação postural, já identificado as questões posturais do teu aluno, do teu cliente, agora são fundamentais. Eu reler aquele conteúdo da anamnese, identificar alguns pontos importantes que possam vir me atrapalhar, prejudicar ou dificultar o meu cliente ao executar um determinado exercício que eu irei prescrever na consultoria online. Eu não estou presencialmente com o cliente. Eu vou prescrever, ele vai executar e depois eu vou observar isso aí. Então, eu tenho que levar em consideração muito aquela anamnese e aquela avaliação postural também para poder identificar. E ao longo aqui do curso de hoje eu vou dar alguns tópicos aí para vocês. Bom, mas vamos lá. De forma geral, qual é o primeiro preceito? Qual é a primeira característica que eu tenho que pensar para prescrever num primeiro momento com um cliente que eu não conheço e entrou comigo com a consultoria online? Fez a avaliação da anamnese, fez a postura. Eu tenho que priorizar inicialmente o maquinário. Por que a ideia do maquinário? Porque o maquinário, ele ajusta a correção postural. Tende, não é que ele vai ajustar, mas ele tende um supino na máquina, tende a ter menos chance do indivíduo do meu cliente fazer errado do que um supino livre. E no supino livre, tem uma barra que vai despencar sobre ele. Então tem alguns cuidados, inclusive da pegada. Ele vai fazer a pegada usando a pinça entre o polegar e dedo indicador ou ele vai fazer a outra pegada sem pinça? São detalhes que tu vai ter que ver. Então o supino livre, ele é um pouco mais complexo, mais difícil e eu tenho que ter mais cuidado para prescrever. Claro que se na anamnese tu viu que é um gurizão, 20, 25 anos, que já treinou, parou um tempo de treinar, tem uma vasta experiência na musculação, cara, já dá para colocar o supino livre com ele, maquilagem mais baixa, aí progredindo, viu que ele está treinando bem, evolui para um trabalho de hipertrofia estética com o que ele queira. Agora, de uma forma geral, pensando assim no geral dos nossos clientes e sendo aí clientes principalmente, olha bem o que eu vou dizer agora, sedentários, é preferível eu iniciar com uma máquina, ver que ele tem bom conteúdo, boa capacidade técnica de execução na máquina e eu migrar para o peso livre. Uma mulher gestante que parou de treinar por algum tempo, ficou cinco anos afastada do treinamento quando teve o filho, devido a essas condições, ó, identifiquei isso na anamnese, identifiquei um detalhezinho postural de ombro protuso e tal, e o supino pode agravar. Vou começar com a máquina, porque a margem e a possibilidade de erro técnico de execução, exemplificando em cima do supino aqui, tá, é melhor fazer na máquina, porque a margem de erro técnico, ela é bem menor. Obviamente eu vou explicar tudo, mas eu vou prescrever primeiro a maquinária. O mesmo, gurizada, vale, por exemplo, um leg press ou agachamento. Vou prescrever os dois? Posso prescrever os dois. Agora, a depender do meu cliente lá, de novo, sedentário, tá muito tempo sem treinar, meia idade ou terceira idade, então tem alguns clientes que eu tenho que preservar a parte técnica, porque a princípio eles não devem, a princípio, eles não devem estar com a capacidade técnica de execução, a consciência corporal bem aprimorada. Então, com esses clientes, maquinário. Então, leg press ao invés de agachamento. Leg press ao invés de agachamento guiado. E tu pode depois, com o tempo, e eu vou te dar essas dicas ao longo do curso de hoje, migrar do leg press pro agachamento guiado e depois pro agachamento com peso livre, por exemplo. E se um dia tiver condição, tu vai botar um overhead scratch aí pro teu cliente, desde que ele tenha condição. Mas então vamos lá, pra fechar esse primeiro tópico. De cara, o que eu conseguir começar com o maquinário, dependendo aí do cliente, e a grande fatia dos clientes eu diria que é por aí, eu vou começar com o maquinário. E aqueles exercícios, que por exemplo, na academia do cara não tem uma rosca Scott pra eu começar com ele, vou ter que começar com alguma rosca, priorize cabo, roldana, ou mesmo que seja peso livre, procurar treinar com exercício que o nível, olha bem o que eu vou dizer agora, ponto fundamental, tá? Nível de complexibilidade motora seja mais baixo, mais tranquilo, pra eu poder prescrever esse exercício pro meu cliente observar. E aí entra um negócio novo agora aqui. Cara, eu vou ter que observar como é que esse meu cliente tá executando esses exercícios, pra ver se ele tá executando com boa técnica, e aí eu já consigo perceber que ele tá executando bem, eu posso migrar de um leg, pra um agachamento guiado, e futuramente pra um agachamento com peso livre. E talvez até pra um overhead squat mais à frente, com a barra lá em cima. Mas eu preciso identificar isso, certo? Então vejam bem, eu preciso observar também. Pô, João, mas eu tô na consultoria online, cara, como é que eu vou observar o cliente? Muito simples, muito simples. Vou pedir pra ele filmar. Claro que essa filmagem vai depender de alguém que filme pra ele, mas ele vai conseguir um amigo que treina junto com ele no horário, ou o próprio professor da academia, jogo rápido, em dois ou três exercícios, aqueles que eu tive que ir pro cabo, tive que ir pra roldana, e veja bem, quando é peso livre, selecionar exercícios de nível de complexidade motora menor. Então, por exemplo, entre uma rosca direta com peso livre, e uma rosca concentrada, sentada no banco, eu vejo que mais interessante é uma rosca concentrada unilateral no banco. É mais fácil no primeiro momento ele executar. Se tiver algum erro técnico, eu já vou te dizer como é que tu vai verificar isso, fica mais fácil também de tu corrigires esse erro técnico pra depois, dominou, migrar pra uma rosca direta. Não é que ele não vá fazer, mas no primeiro momento eu vou ter esse cuidado com a questão técnica de execução. Tô entendendo a ideia? Mesmo sendo peso livre os dois, eu optei de ir pra aquele exercício que tecnicamente é menos complexo, em termos de exigência de consciência corporal, de domínio motor, e é um exercício que tem menos desafio motor. Essa é a ideia, gurizada. E aí, diante desse contexto, maquinário primeiro, pode ser cabo no segundo momento, aqueles exercícios mais simples, e pode ser até peso livre. Selecione aqueles exercícios mais simples, olha o exemplo que eu dei. Eu fui fazer uma rosca concentrada unilateral ao invés de uma rosca direta, tá? Nesse primeiro momento. Bom, aí tu vai fazer isso, e tu vai ter que avaliar. Vai ter que ver qual é o domínio técnico, motor, e isso vale até pro gurizão de 25 anos, que quer hipertrofia, que ficou um tempo sem treinar, e voltou, tá? Tu tens que saber, tecnicamente dos teus clientes, como é que eles dominam e controlam bem o movimento, da execução dos exercícios. Como é que tu vai fazer isso? Como eu disse, filmar. Então o professor vai filmar, um amigo vai filmar, ah, no sábado que o cara vai fazer um treino lá fora do contexto, que ele treina segunda, quarta e sexta, mas no sábado ele vai fazer um treininho, pega aqueles exercícios mais complexos e dá orientação pra ele pra filmar. E aí pra filmar tem um detalhe importante. Eu já fiz isso com o meu irmão, tá? Meu irmão e a esposa dele são meus clientes de consultoria online. E quem filmou pra eles foi o filho deles de 13 anos, bem voadão o Gui, o meu sobrinho. E o Gui fez exatamente como eu pedi. Entra num ângulo, então, por exemplo, a pessoa tá fazendo uma rosca concentrada, filma de frente como o Jefferson tá fazendo agora aí e vai entrar depois de lado. Então a câmera vai rodar, então ele entra num quadro e roda pro outro. E a orientação que eu dei pro meu irmão é que tu tem que dar pro teu cliente. Faz o teu treino. Esquece que o Gui, o meu sobrinho, tá filmando. Esquece. Vai lá e manda a tua série. E quando começar a série, o Gui foi lá na academia e filmou aqueles exercícios. Entrou num ângulo, foi rodando e terminou no outro. Ficou tremido? Ficou. Não pegou o melhor forma de estabilização da câmera? Não pegou, mas tu não precisa. Não é um vídeo técnico pra te postar no Instagram, usar como efeito de imagem. Não, é um vídeo pra te poder avaliar e no vídeo entender como é que o teu cliente tá executando aquele exercício pra te poder avaliar. Tem algum problema técnico? Tem algum detalhe que eu tenho que ajustar? E aí eu vou fazer esse ajuste pra ele. E esse ajuste eu vou te mostrar. E o que tu vai ter que olhar no exercício, também vou te dar algumas ideias aqui. Mas primeiramente é isso, tá? Maquinário, talvez uns cabos ali ou não, talvez um peso livre ou não, aqueles de menor complexidade de motor. Independentemente de ser máquina ou não, vai pedir pra ele filmar. Principalmente aqueles exercícios mais complexos que tendem a ser mais difíceis. Nesse primeiro momento. Alguém vai filmar mudando o ângulo. Esse é o processo. O cara vai te enviar esse vídeo e nesse vídeo tu vai analisar alguns processos que eu vou te mostrar já já com o Gabi aqui. Alguns cuidados pra te dar exemplos do que que tu tens que cuidar. E a partir disso, tu vai ou mandar por áudio as correções técnicas que o teu cliente tem que fazer, que é mais difícil pra ele entender. Talvez ele consiga, talvez ele não consiga entender as correções técnicas. E talvez tu tenha que gravar um outro videozinho, 15 segundos, 30 segundos sobre aquele exercício mostrando qual é o erro, o equívoco que ele tá tendo na execução e qual é a forma de ajuste correto. Pelo WhatsApp mesmo. Tu pode usar qualquer plataforma de consultoria online também pra tornar mais profissional a tua abordagem com o cliente. É bacana. Mas não tendo, trabalhando com planilhas de prescrição e não tendo uma plataforma pro trabalho mais profissional, faz no WhatsApp mesmo. Tá tudo certo. Tu vai conseguir resolver o problema. O importante é resolver o problema da técnica equivocada que o cliente tá executando no exercício. Então, filmou, analisou, mandou por áudio a correção não funcionando por áudio. Eu tô vendo que é um senhor ou um cara de uns 50 anos não tem experiência na musculação, nunca treinou, talvez o áudio não ajude. Tu vai gravar um videozinho, 15, 30 segundos, mostrando, ó, o teu erro técnico, tu tá fazendo numa rosca concentrada aqui, Jefferson. Vou mostrar pra galera, ó. Ah, o cara tá lá fazendo uma rosca concentrada, aí o cara tá rodando muito assim, ó. Tá fazendo um balanço pra fazer o movimento. Tá roubando demais, mesmo com peso baixo. Vai lá e mostra o erro pra ele, filma a tua execução com o erro, e depois, ó, Joãozinho, tua execução está errada assim, tu tá fazendo isso, tá inclusive movimentando a coxa pra auxiliar aqui, e tá fazendo um balanço. Isso não é interessante agora. Tem uma técnica do roubo pra isso, mas tu já tá assaltando a mão armada aí, meu amigo. Não é assim que precisa. Pode até ter um tom de humor a depender da relação que tu tem com teus clientes online. E aí agora tu grava. Ó, o que que eu quero? Coloca a mão, apoia bem essa mão, porque toda a carga na tua lombar vai ir nessa mão apoiada no joelho, então tu não vai ter a carga na lombar se tu não deixar essa mão aqui, ó. Essa carga com o peso pra frente, tu vai apoiar, isso vai proteger muito a tua lombar, até porque lá na Amnésia tu mostrou que tem problemas lombares, né? Tem dores lombares, tem lombalgia, tem uma hernia de disco, tem uma espondilolistese. Lembrando que esses problemas ortopédicos nós temos no treino em foco play, Bem detalhados, cursos bem longos, abordando essas patologias e como trabalhar com clientes que tem essas patologias. Vale muito a pena tu ser meu aluno treino em foco play, vai te ajudar bastante. Voltando aqui, explico pro cara, o cara tem um baljinha, então eu não quero que tu fique roubando, eu quero que tu apoie bem a mão, estabilize bem o corpo, o outro braço, apoia bem na coxa, ô, olha bem, é o cotovelo que tu apoia na coxa, não é em cima da coxa, porque daí tu tá usando, vai apoiar do lado pra evitar esse balanço do braço aqui, ó, apoiou na coxa, e a coxa não quer o balanço com a coxa, eu quero a coxa parada, então tu estabiliza bem, enrijece bem o corpo nessa posição, e aí tu vai fazer só esse movimento, descer com o peso, subir com o peso, na educação física nós chamamos de extensão do cotovelo e flexão do cotovelo. Eu costumo trabalhar isso, explicar pro meu cliente, inclusive, a terminologia técnica, pra ele entender que eu manjo, não basta ser bom, tem que mostrar que é bom. Então eu tô lá mostrando pra ele, argumentando qual é o termo, ele pode até amanhã esquecer, mas ele tá vendo que eu sei qual é o termo técnico da execução e tô mostrando pra ele. Pronto. Fiz um vídeo, 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos, mandei pro meu cliente corrigindo uma rosca concentrada, que é um peso livre, mas é tecnicamente a princípio mais simples do que fazer talvez uma rosca direta que o cara pegou ou até tu prescreveu e tu viu que o cara tá roubando, putz, mas aqui ele vai roubar demais, tá muito habituado, quer botar muito peso, vou partir pro outro exercício. Perceberam? Essa é a lógica. E assim tu vai observar num leg press também. Tu tá com dúvida se o cara tá fazendo certo o leg press tem um detalhe lá que pelo que ele vem falando e tal, pede um vídeo, pede um videozinho do leg só. Ah, pede aí hoje, faz um videozinho do leg. O cara te manda, tu vai fazer a mesma coisa. Posicionamento dos pés, talvez, pra ver se ele não tá posicionando os pés muito em cima, muito embaixo, muito aberto, tu deu uma largura, ah, faz uma largura mediana, mais ou menos dos quadris, dos ombros, pra botar os pés, mas tu não tem certeza se o cara entendeu bem e se ele tá executando bem. Pede um vídeo, vai observar o posicionamento dos pés, se tá muito afastado ou não, e aí tu faz outro vídeo corrigindo. Se os pés estão muito pra cima, se estão muito pra baixo, um detalhe importante no leg press, vou mostrar aqui Jefferson, olha só, a lombar e o posicionamento da lombar, o pessoal erra muito isso, hein? Então, olha só, o cara tá lá fazendo leg, isso é um dado importante, tu precisa olhar lá, ele tá lá fazendo leg e ao invés de encostar bem a lombar aqui no banco pra proteger, pra essa carga vetorial empurrar a pelve contra o banco aqui, ó, protegendo bem a coluna lombar, lembrando que o cara tem hernia de disco, espondilolistese, espondilose ou lombalgia, ele tem que apoiar bem a lombar, aí o cara na hora que tá fazendo, o leg ele tá fazendo esse movimento, ele tira um pouco a lombar e a carga começa a se concentrar também na lombar, a ideia daí é um detalhe, tu vai ter que perceber, é que ele, ó, faça esse movimento, cole, a lombar e a sua pelve nesse anteparo do banco aqui, e aí sim, aí ele vai começar a executar o exercício da forma que tu queres, protegendo a coluna dele, então se tu pediu o vídeo, o cara fez o vídeo de lado, foi pra trás pra te ver a largura dos pés, ó, como o Jefferson tá fazendo agora, ele tá indo pra trás, aqui tu vai ver, ah, tá muito largo, eu não quero toda essa largura, ou o cara tá fazendo com os pés muito unidos, aqui também eu não quero isso, eu quero largura dos ombros, ou os pés tão muito pra frente, ou muito pra baixo, daqui um pouco o cara tá fazendo aqui, quase já jogando uma panturrilha junto, tu não queres, então é legal pegar o vídeo daí, voltou pra cá, quando tem o vídeo de lado, tu percebe essa questão da coluna vertebral aqui, beleza, tu achou os problemas, aí tu vai gravar o vídeo pro cara, pro teu cliente online, ô, a região aqui ó, de panturrilha, batata da perna, tecnicamente chamada de gastrocnêmico, mas isso a gente vai colocar depois, então por enquanto, eu não quero que tu trabalhes, então tu vai fazer o seguinte ó, vai colocar os teus pés, mas no meio da plataforma, toma cuidado só com esse detalhe ó, mas no meio da plataforma, certo? Ó, e o Jefferson tá pegando esse vídeo aí, quinze segundinhos, tu passou essa mensagem, agora vem a segunda mensagem, que é a mais importante, agora tem um ponto mais importante da tua técnica, é um detalhe, mas pode ferrar com a tua coluna, como pode salvar a tua coluna, é isso aqui ó, quando tu tá executando, a tua lombar, que é essa parte debaixo da coluna aqui, ela não tá bem encostada no banco, tu tá fazendo com um pequeno afastamento, e a carga que tá vindo da plataforma do leg, tá sendo projetada pra tua lombar, então o que que tu podes fazer? Colar, podes não, tu deves fazer, cola bem ó, sempre que tu vai fazer o leg, tenha certeza que a tua lombar tá bem encostada no banco, ajustou, colocou os pés, e aí tu vai fazer a execução normal, tranquilo, então esses dois detalhes eu quero, Joãozinho, que tu ajuste no teu treinamento, fechou, pode aqui ser um cliente, que como eu te disse, tu tem uma forma ou outra de trabalhar com teus clientes, tu pode ser um cara que trabalhe com maior desenvolvimento de inter-relação com os clientes, mesmo na consultoria online, ou pode ser bem técnico, e bem profissional, ou seja, passa a informação e deu, então tu pode ter um tom um pouquinho mais de humor, menos de humor, dependendo quem tá lá, é um empresário, já de uma certa idade, também não é interessante tu usar muito humor com o cara normalmente desse perfil, agora se é um gurizão de 20 anos que tu tá ajustando, já pode dar uma brincada com ele, é um gurizão frangão que tá começando a treinar, quer ficar forte, pode usar umas brincadeiras com ele, até pra aproximar, na tua fala, o teu trabalho de consultoria online pro teu cliente, essa é uma forma de fazer, é gravar vídeos, fazer esses ajustes, quais os outros cuidados técnicos, eu vou te apresentar agora na sequência, alguns outros detalhes de cuidados técnicos, que tu pode fazer com vídeo, e analisar, e mandar pro cliente, a lógica é essa que eu te passei, então, fechando tá, ou revisando pra fechar esse tópico aí, te mostrar os exercícios, alguns detalhes ali, maquinário, preferencialmente, não é que tenha que ser todos, mas, procura pensar mais no maquinário, no segundo plano, os cabos, sempre aqueles mais simples, de menor desafio motor, e até peso livre, olha, tô colocando até, até peso livre, pode ser utilizado, quando não se tem outra condição, mas sempre buscando aqueles exercícios com peso livre, menos complexos, mais tranquilos pra fazer, e que o cara consegue estabilizar melhor o corpo, e entender melhor o exercício, a partir disso, ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa que não tá legal, na anamnese, tem algum detalhe lá, que chamou atenção, que era bom tu veres a execução do cara, solicita um vídeo, bem tranquilo, pode ser de um exercício só, pode ser de dois, três ou quatro, vai depender de como é que as coisas estão fluindo, o cara te mandou o vídeo, tu olha lá as avaliações posturais que tu fez com ele, a anamnese, conclui, e vê que tem alguns detalhes a corrigir, faz como eu te mostrei, mostra o erro que ele tá fazendo no vídeo, mostra o erro no vídeo, e mostra a correção, envia pro cara, tá tudo certo, vai criando um laço na consultoria online, vai criando uma credibilidade, e uma autoridade, e te dou mais uma sugestão, que é bem particular, bem particular aqui do João Moura, usa termo técnico, demonstra pra ele, lombar, bateu nas costas, ele tá vendo que é lombar, flexão e extensão do cotovelo, quanto sobe o peso, quanto desce o peso, eu uso esse tipo de estratégia, porque eu não tenho um braço grande, eu não convenço as pessoas pelo meu shape avantajado, então, eu tenho que mostrar que eu sei, usando a terminologia técnica, os recursos didáticos, a informação pro cliente, eu uso, funciona muito bem, sugestão pra ti, testares aí com teus clientes também, então agora a gente vai ver, alguns exercícios, que seria interessante cuidar alguns aspectos deles, desses exercícios, do ponto de vista técnico, ó galera, então o Gabriel tá aqui pra me ajudar, e ele tá sem camisa, não é pra mostrar esse shape avantajado aí, Gabriel, né, pra galera, é pra vocês poderem ver melhor mesmo, a posição da coluna e tal, então veja bem, aqui um exercício complexo, o agachamento, em algum momento, tu vai ter que colocar o agachamento dos teus clientes mesmo, que eles têm bastante dificuldade no começo, partiu com o lag press, depois evoluiu pra um agachamento guiado, ou, já pensa em sair do lag e ir pra um agachamento livre, então, que cuidados tu tem que ter, e visualizar, nos vídeos que o teu cliente vai enviar, vai lá Gabriel, executa aí normal, então o Gabriel tá executando normal o exercício, coisa que vai ter que executar, como é que ele posiciona essa barra no trapézio, ele posiciona bem, ou às vezes segurou aqui, Gabriel, tem cliente que não sabe, ele não tem culpa nenhuma de não saber, tá botando lá na cervical a barra, é um detalhe, pô, o cara tá errando isso aí, cara, ele pode errar isso aí, então tu vai se posicionar mais pra baixo, apoiando aqui no trapézio, e tem o lance de barra alta, barra baixa, não vejo tão interessante, num cara que tá iniciando aqui o agachamento, ficar detalhando barra alta, barra baixa, apoia em cima do trapézio dele e posiciona, um outro ponto importante ainda com relação a barra, pra colocar a barra aqui, o cara tem que fazer uma rotação externa do ombro, a barra tá aqui, pra jogar ele tem que fazer essa rotação externa, se o cara não tem mobilidade aqui, ele vai jogar a barra mais pra frente, fazendo essa posição aqui, e os cotovelos vêm pra trás, então ele tá agachando, o cotovelo tá projetado pra trás, e tá curvado pra frente, é porque ele não tem às vezes mobilidade no ombro pra fazer essa, olha bem aqui, essa rotação aqui, e posicionar a barra, então sobe, Gabriel, então tu já sabe que pra esse cara fazer o exercício correto, tu vai ter que fazer uma mobilidade no ombro dele, em rotação externa, olha como é que a coisa vai ficando bacana, porque daí tu já identificou, pô, tem que fazer um trabalhinho adicional pra ele, em rotação externa do ombro, pra ele poder posicionar bem essa barra, antes mesmo dele começar a treinar, porque aqui o cara vai fazer o vídeo pra te mandar, só com a barra, pra te poder ver se ele tem condição de executar o exercício de agachamento, e caso ele não tenha, quais são os detalhes, os problemas, tu vai ter que corrigir, é o que nós estamos fazendo aqui, vai lá, Gabriel, executa aí normal de novo, então, o cara tá executando normal, outros problemas que podem acontecer, inclinar muito o tronco à frente, o cara inclina muito, demasiadamente, e quando ele inclina demasiadamente, abriu o braço de momento, pra quadril e lombar, vem uma carga, sempre vai ter carga na lombar, na execução do agachamento, sempre vai ter carga, mas aqui vai projetar mais carga, porque abriu mais o braço de momento, então não é legal o cara fazer, então tu vai ter que corrigir essa inclinação do tronco dele, muito pra frente, vai ter que dar uma orientação, mandar um videozinho mostrando pra ele, só que às vezes, ele inclina o tronco muito pra frente, porque ele tem baixa mobilidade de tornozelo, ele chega numa determinada dorsiflexão, não vai mais, pra continuar agachando, ele vai mais no quadril aqui, ele faz esse movimento, porque a dorsiflexão lá, ele não consegue mais, e aí ele acaba, então tu vai ter que ver, ver isso, quando ele executa o exercício, ele tá inclinando demais, às vezes ele tem a mobilidade no tornozelo, é que a consciência corporal dele não tá adequada, ele acaba inclinando muito mesmo, aí é só uma orientação, o cara vai lá e corrige, agora, tu fez a orientação, o cara entendeu, mas não tá conseguindo executar, tu vai ter que dar uma verificadinha no tornozelo dele, se ele tem uma boa mobilidade de tornozelo em dorsiflexão, e aí, pode relaxar um pouquinho aí, Gabriel, tu pode fazer um testezinho assim, botou na parede aqui, pede pra ele fazer isso aqui, gravar e te mostrar, botou o pé na parede, e vai à frente, e perceba qual é o grau de dorsiflexão, porque tem pessoas que botou o pé aqui, olha o ângulo da perna com o ângulo do pé, chegou aqui, e o cara já tá sentindo o posterior de perna, ele consegue mais pra frente, até onde ele vai, que a mobilidade do tornozelo, olha só a minha mobilidade, até onde eu estou indo, em relação à perna e o pé, então é um testezinho adicional, que tu vai fazer com o teu cliente na consultoria, um videozinho, como o Jefferson tá fazendo agora aí, gravando daqui, celular, tremido, na vertical, na horizontal, cara, pouco importa, só pra te ver isso aqui, olhamento da perna com o pé, até onde o cara vem, então a orientação que tu vai dar pra ele, cara, tu vai chegar na parede, chega próximo, põe o pé, a ponta do pé bem alta na parede, o calcanhar também apoia no solo, estende bem o teu joelho, deixa o joelho bem estendido, e aí vai posicionando pra frente, eu quero ver até onde tu consegue ir, quando tu começar a sentir a panturrilha, tu para, que é onde eu comecei a sentir agora aqui, esse é um testezinho bem simples, em mobilidade de tornozelo, que tu pode utilizar, assessorando aí junto com o agachamento, e as posições que o cara tem, então olha só, tornozelo, tem que dar uma olhada, flexão demasiada do quadril, tem que dar uma olhada, mobilidade do ombro, tem que dar uma olhada, e aí correlaciona com a avaliação postural do nosso primeiro encontro, se o cara não tem hipercifose toráxica, lembrando que no treino em foco play, nós temos quatro cursos de avaliação e prescrição corretiva postural, então aqui a gente tá dando umas ideias, umas lógicas pra ti, se tu vier e ser nosso aluno em treino em foco play, tu tem cursos aprofundados nesse tema, só pra te deixar com água na boca, tá beleza? E aí a posição, o cara pode ser sifótico, tu já identificou, aí tu vai ter que fazer um trabalho de correção postural antes de botar o cara, por exemplo, no agachamento, porque se ele já é sifótico, Gabriel e gurizada, ele tende a ficar nessa posição, agora ele tende a ficar nessa posição por má consciência corporal, é só orientar o cara e mandar o vídeo corrigindo, ou por mobilidade do ombro também, então são detalhes no agachamento que antes de tu colocares no programa de treinamento na consultoria online dele, minha sugestão, pede pro cara pegar uma barra, executar e filmar, enquanto isso ele tá treinando perna lá no leg, numa cadeira extensora, numa cadeira flexora, é um cara de 45 anos, tá 20, 25 anos sem treinar, treinou lá na adolescência, depois parou, casou, tocou a vida profissional, ganhou dinheiro, tá bem, hoje tá te pagando bem na consultoria online, só que o cara tá 25 anos sem treinar, nível de consciência corporal, é o caso do meu irmão, 51 anos, voltou a treinar agora, foi atleta de vôleibol, mas cara, tá difícil assim, tem coisa que falta mobilidade, tem encurtamento, tem dificuldade em alguns exercícios, e eu estou fazendo com ele, exatamente o que eu tô te passando aqui, tá? Curizada, ó, e um outro ponto importante, aí, aquele lance de mudar o ângulo da câmera, é ver se o teu cliente não tem joelho valgo, ou até um varo, ou se não tem um valgo dinâmico durante a execução, o Gabriel tá agachando, e o joelho tá projetando pra dentro, tá tendo um valgo dinâmico na execução, às vezes o cara lá na avaliação postural, que tu aprendeu no primeiro encontro conosco, não deu nada, na avaliação postural estática ele não tem, mas ele tem um valgo dinâmico, quando ele entra em valgo dinâmico, é quando ele tem carga, ou quando ele faz o movimento do agachamento, então é importante mudar o ângulo da câmera, que estava sendo feito de lado, pra aqueles outros dados que nós avaliamos, fazer agora a frontal, pra corrigir e verificar também, se o cara tem um valgo dinâmico, se ele não tem um desabamento do arco plantar, também associado, ele desaba o arco plantar, aí vai ter que aprofundar bastante nessa questão postural, aí já começa a criar outros elementos, pra te cuidar com o teu cliente consultorio online, mas aí te dou a dica, olha só, vai ser mais complexo o treino desse cara? Vai, tu vai poder justificar pra ele algumas correções posturais, algumas situações que nenhum outro personal em consultorio online fez, e aí tu justifica até um adicional no valor aí do teu trabalho, porque é justo, tu vai ter que fazer um trabalho agora, uma programação postural, que a princípio não estava previsto no teu pacote normal de treinamento, e um dado importante, que isso que nós fizemos aqui com agachamento, o cliente pode fazer em casa, não obrigatoriamente precisa ser na academia, como nós estamos fazendo no estúdio de gravação do treino em foco, usando uma barra oficial, num treino, num ambiente da academia, ele pode fazer em casa com um bastão de vassoura, por exemplo, um cabo de vassoura, e fazer o movimento de agachamento, porque dificuldades de mobilidade, dificuldades de consciência corporal, controle do movimento, e até o valgo dinâmico do joelho, tu vai encontrar, inclusive se o cara tiver com um bastão de madeira, não é a quilagem que está afetando, são outros fatores da postura que estão afetando, e o fato do indivíduo agachar, já vai causar esses problemas, então tu consegue identificar isso na casa dele, então tem exercícios, tipo agachamento, e outros, uma passada também, que tu pode analisar se o cara, ao fazer a passada, que a passada o que ele vai executar? Ele vai fazer o movimento de deslocamento em passada, só que nessa passada, tu pode identificar o que? Que ao fazeres a passada, ele também valga o joelho, ele faz a passada, e também valga o joelho, e isso, de novo Gabriel, e gurizada, pode ser feito em casa, então perceba que alguns exercícios, que tu potencialmente vai prescrever, e está na tua rotina, de introduzir no programa de treinamento, e consultor online teu cliente, tu já pode pedir para ele fazer, alguns videozinhos em casa, passada, afundo, agachamento, cabo de vassoura, e identificar elementos básicos ali, se ele tem ou não tem, porque olha só, no caso do joelho valgo, pega aqui, eu tenho a linha da coxa, e a linha da perna, no caso da linha da coxa, e a linha da perna, quando o cara vai fazer o valgo, ele faz isso, pega aqui, olha onde é que está a minha coxa, valguei, voltei, valguei, voltei, tu tens uma adução do quadril, no valgo dinâmico, ou seja, os teus abdutores do quadril, eles não sustentam a posição para o agachamento, cedem, estão fracos, e por isso que dessa posição, ao invés de tu manteres o alinhamento de quadril, joelho e tornozelo, manteres o alinhamento no agachamento, quando tu agacha, o joelho faz isso aqui, ele vem para dentro, então vir para dentro, é uma adução do quadril, então o joelho valgo, uma das formas de corrigir, é fortalecer glúteo médio, privilegiar um volume de treino mais forte para glúteo médio, que é o principal abdutor de quadril, e o cara está aduzindo o quadril, um outro dado importante aqui, dá uma olhada na patela do meu joelho, quando eu faço a rotação interna, eu vou botar a mão na coxa para vocês entenderem aqui, dados importantes da correção postural, olha aqui, olha onde é que está a minha mão, atrás e na frente, e agora eu vou fazer o valgo do joelho, se vocês observarem bem, eu tenho uma rotação interna do quadril, a minha coxa, o meu fêmur, aqui no quadril, ele vai rodar internamente, ele roda internamente, então isso está mostrando o que? Que os rotadores externos também estão fracos, eu vou ter que fortalecer, glúteo máximo é um rotador externo, piriforme é um rotador externo, eu vou ter que fazer trabalho para glúteo máximo, porque esse cara está fraco, de glúteo médio e glúteo máximo, e ele ainda pode ter um encurtamento dos adutores, por isso que o joelho entra para dentro, porque tem um encurtamento severo de adutor, e o joelho entra para dentro, João, mas como é que eu vou saber se meu cliente consultorio online tem encurtamento de adutor? Muito simples, fazer um espacato, até onde ele vai que ele começa a sentir? Tem o meu irmão, trazendo ele em pauta aqui de novo, esse movimento ele vem mais ou menos até aqui, e já começa a sentir adutor, encurtado, então tu já tem um teste muito simples, que o cara de novo faz em casa, não precisa fazer no ambiente de academia, você já sabe que ele tem encurtamento severo de adutor, porque ele teria que ter uma, eu tenho encurtamento de adutores, meus adutores não são bons também, mas pelo menos eu venho até aqui, tem um nível razoável, se o cara vier até um ponto, como aqui, por exemplo, o cara que é bem subjetivo, é bem visual, mas é assim que a gente trabalha na consultoria online, esse nível aqui é um encurtamento, então tu vai ter que colocar no programa de treinamento dele, o que? Exercícios específicos, flexibilidade e mobilidade de quadril, principalmente a flexibilidade dos adutores, que se encontram encurtados, tudo isso, em função de um joelho válvulo, só que daí, claro, para a gente fazer um bom trabalho corretivo, postural, periodizado para o teu cliente, tu vai ter que te aprofundar nisso, hoje eu te falei que no Play, a gente tem esse material para ti, mas vai ter que te aprofundar, para fazer um programa mais específico, e volto a dizer, vai ter uma ótima justificativa, extremamente plausível, para aumentar um pouco o valor do teu pacote de treinamento por cliente, porque agora tu vai ter que atacar algo que não estava no planejamento geral do teu serviço para ele, ou seja, corrigir um problema sério de postura associada à execução do exercício, porque quando ele faz a passada que ele fez em casa, quando ele faz um afundo quando ele fez em casa, ele também faz o afundo projetando o joelho para dentro, ele também valga, além do agachamento, afundo, passado, então tem um problema sério ali, tu vai ter que atacar, na consultoria online tu identificou, e vai trabalhar o programa em cima disso, dicas, trabalho para glúteo médio, trabalho para glúteo máximo, que é rotador externo, flexibilidade de adutores, tem mais coisa aí nesse programa, mas basicamente, de forma simplória e rápida, essas três condições têm que serem atacadas, certo? Cruzado, olha só, tu passou o espino máquina, vai lá, Gabriel, aí tu pediu um vídeo para ver se estava bacana, porque o cara é 45 anos, ou é um cara de 30 anos, ou é de 20 anos, mas não tem experiência na musculação, ou ele já está executando bem, e aqui nesse espino máquina, é mais interessante para ver se ele tem um bom controle do movimento, já pensando no espino livre, porque aqui, Gabi, faz agora alternada, isso só para a galera ver, aqui nós temos condições, temos condições do cara errar feio, porque aqui nós temos independência de um lado com o outro, ele pode carregar um movimento e não carregar outro, e aí tu pode ver a simetria de força, capacidade de tração mais com o lado direito que o esquerdo, então esse supino máquina, como eu disse, é mais fácil, mas por ser cargas independentes direito e esquerdo, é bacana para ver outras condições do teu cliente, então o Gabriel fez errado agora aqui, enquanto o cara não encaixar o movimento como o Gabriel fez no começo, não dá para botar um supino livre para ele, mesmo que ele esteja com a técnica correta, e veja bem aquilo que eu tinha comentado, o que é difícil de estabelecer técnica aqui na máquina? Nenhuma, porque ele vai sentar, encostar bem a lombar lá, vai ficar em uma posição sentada, apoiando bem o tronco, e aí executar o movimento, a máquina corrige o resto do movimento, e amarra a execução, não tem como o Gabriel fugir muito disso, o que ele pode fazer é alternar um braço com outro, já que são independentes as quilagens, e isso é bacana para eu enxergar se ele consegue, faz agora a sequência certinha, se ele consegue fazer a sequência bem equilibrada, então ele já estaria em condições de migrar para um peso livre, que é o que nós vamos analisar agora. Galera, e no peso livre, vai se pedir para ele colocar uma barra, com alguma quilagem leve ou só a barra, e vai, o que que tem isso que perceber de cara? Nós já vamos ver a postura se está bacana, mas primeiro com o movimento, o movimento dele está mais linear, ou, e linear também com a barra, porque tem situações em que o cara vai fazer o movimento, ele começa a variar bastante com a barra aqui, ao longo do movimento descendente e ascendente, a fase excêntrica e fase concêntrica, é porque ele não controla, e nem está pesado, está só com a barra, ou talvez barra e pesos bem leves, e ele vai fazer, faz aí Gabriel, vai descendo um pouco para frente, um pouco para trás, não consegue controlar bem, o meu irmão foi bem esse caso, supino livre ele ia com um peso mais leve, mas ele não tinha um plano de movimento, não é que tenha que ser exatamente retilíneo, mas tem que ser um movimento mais limpo, e ele estava muito movimentado o movimento dele, o ângulo de câmera é importante, porque nesse ângulo a gente percebe isso, agora o Jefferson entrando aqui, o Gabriel vai erguer mais um braço que o outro Gabriel, ele vai ao executar, tracionar sempre um lado mais forte, mais elevado que o outro, isso acontece, tem que dar uma olhadinha se a escápula dele, de um lado e do outro, estão equilibradas, então esse é um caso importante, nessa situação tem que dar uma olhadinha nas escápulas, para ver se não tem uma ticinese escapular, uma escapula alada, se não tem algum desnível de cintura escapular, de ombro mais elevado, ou mais protuso, ou mais retraído, por quê? Porque isso pode interferir na mecânica, e na condição técnica de executar a barra, para isso um vídeo frontal, ou o cara vai perdendo alternado, ou mantém sempre um lado correto, aqui o Gabriel já está perdendo hora um lado, hora outro, se ele está perdendo hora um lado, hora outro, ele está gerando, agora aqui acabou de acontecer, está gerando isso aqui com o Gabriel, tendências de levar o corpo dele para o lado, então imagina agora com que lagem, tu prescrever na consultoria online, esse exercício para o teu cliente, perto da falha ou na falha, sendo que com uma barra e peso leve, ele ainda está balançando o corpo, elevando mais um lado que o outro e alternando, aquela barra não tem uma fluidez, ela vai para trás, ela vai para frente, ela inclina para um lado, ela inclina para o outro lado, esse é um ponto fundamental, como o teu cliente, movimenta essa barra no espaço, tem uma fluidez, não é que ela tem que ser reta, mas tem uma fluidez, tem um controle, a barra fica paralela ao solo, ou ele eleva mais um lado, está sempre um lado mais elevado, ou ele vai alternando os lados, exigindo maior equilíbrio em cima do banco, são pontos fundamentais para tu avaliar, e tendo essa dificuldade, pode ser consciência corporal, aí fica mais fácil tu corrigir, vai talvez até em casa, ele pode fazer isso com cabo de vassoura de novo, para pegar bem, ou na academia tu começa com um peso bem leve, ele estava com a barra e um pesinho leve, deixa só com a barra para ele começar, ou ainda fica mais um tempo no supino, para dar mais consciência corporal, maior resistência muscular, maior controle, para depois migar para cá, tudo é segurança para o teu cliente, eficiência e segurança na prescrição, gurizada, então não dá para estar alterando assim, a bel prazer, agora eu vou mudar, vou mudar, se o cara tem um domínio completo, da consciência corporal, e coordenativo do movimento, aí tu vai jogando, conforme as cargas vão exigindo, troca de exercício, mas às vezes o cliente não tem, então é importantíssimo, que tu solicite esses vídeos, principalmente com pesos livres e observe, e na orientação que tu deres para o teu cliente, dá uma olhadinha na postura dele também, e nessa posição, é fundamental que tu olhe essa distância aqui, entre lombar e o banco, claro que tu não vai ter condição, de colocar a mão, como eu estou colocando aqui, para ver se o cara tem uma hiperlordose, mas no vídeo, tentar entender, se ele não está fazendo, vamos exagerar um pouquinho Gabriel, para a galera ver, se ele não está fazendo isso aqui, há uma tendência, firmar bem as pernas no solo, os membros inferiores, fixar bem a região superior do tórax, e fazer uma hiper extensão da coluna, alguns clientes, até por verem aí os powerlifters fazendo, que hoje no YouTube a galera vê tudo, ou nem tem visto, um simples fato dele, se achou melhor no movimento a fazer dessa forma, e essa forma, melhora um pouco a condução de peso, só que é uma forma que não é adequada, para o nosso cliente, que não é atleta de powerlift, que está fazendo uma hiper extensão da coluna, e a orientação é gravar um vídeo, daqueles modelos que eu já mostrei para vocês, explicando que ele tem que, colocar toda a coluna em contato com o banco, e manter, essa coluna toráxica, lombar e pélvica, região glútea, em contato com o banco, porque esse é um erro, que acontece muito na galera, que está começando, que está em consultoria online, que não consegue demonstrar para o cara, e que não sabe, como lá na academia, que ele treina, a galera treina, com pouca galera, lá na academia dele, e treina com as execuções, bem equivocadas, ele vai copiar, e aí tu tens que ajustar, porque é segurança e eficiência, do exercício que tu estás, preocupado com o teu cliente, na consultoria online, então, olha só, postura do cliente, posicionamento dos pés, até um detalhe também, se ele está com os pés muito unidos, deixa bem unido aí Gabriel, pô, é legal que ele já aprenda, dá um afastamento um pouco maior nos pés, por quê? Porque ele já vai habituando, entendendo, e essa é uma orientação que tu vai ter que dar, porque eu vou ter a base de maior equilíbrio, quando eu estou com os pés mais afastados, se eu estou com os pés mais unidos no supino, eu tenho uma base para equilibrar essa barra, e talvez isso seja o problema menor, e aí ele fica mexendo mais com a barra, se ele tem uma base maior, ele tem maior capacidade de equilibrar essa barra, então são detalhezinhos mínimos, simples, que tu tens que cuidar, da postura do corpo, posicionamento dos pés, coluna vertebral, questões posturais de cintura escapular e ombro, e inclusive de escápula, para ver se não tem escápula alada, de cinese escapular, e execução com a barra, a fluidez da barra no espaço, se ela está se deslocando para frente e para trás, quando ele executa, ou ainda girando a barra no espaço, ou ainda quando tu olha de frente, se a barra não está sendo perdida, o equilíbrio assim. Nessas condições, tem que gravar vídeo, com as correções, enviar para o cliente, para que ele entenda, faça o vídeo de novo, com aquela barra, te mostrando se ele conseguiu corrigir. Se ele olhou o teu vídeo, entendeu a lógica, executou o exercício de novo, fez um videozinho rápido, te enviou e corrigiu, opa, esse cara então está em condições, de além de um supino máquina, fazer um supino livre, ou, esse cara está em condições, de substituir o supino máquina, pelo supino livre, porque agora ele está dominando, minimamente a execução, do supino livre, que é um exercício, no livre, bem mais complexo, coordenativamente, do que na máquina. Esses são pontos fundamentais, assim como eu mostrei, no leg, e o agachamento, agora nós estamos vendo, no supino, máquina e peso livre. E a gente vai dar, uma última abordagem aqui, para vocês também, com cabos, para ver algumas ideias, principalmente, da musculatura estabilizadora, que também tem que ser observada, nos ajustes posturais, nos ajustes técnicos, de execução do exercício. Olha só, gurizada, o Gabi agora, vai fazer um tríceps na polia, pode prescrever? Pode. Lembrando que, se tiver uma máquina, é mais interessante, tá? Pelos motivos já comentados. Mas aqui no tríceps, na polia, o corpo está todo liberado no espaço, não tem maquinário ajustando o corpo do Gabriel, e aí alguns erros que a galera comete, que tu tem que observar no vídeo. Abrir muito o cotovelo, a galera costuma, ao fazer o exercício, abre, acaba abrindo aqui, e aí ao invés do cara fazer o tríceps, estendendo o cotovelo, ele está estendendo o cotovelo, e jogando o ombro junto aqui. Então é interessante que tu observe, para ver se ele não está fazendo com o ombro junto aqui. Ele abre o cotovelo, trepa em cima da barra para poder fazer. Até os mais avançados fazerem isso, porque conseguem botar mais peso. Então a orientação qual é? Para ele fazer bonitinho, começar bacana, o braço bem do lado do corpo, estabiliza bem, usa o ombro para estabilizar, mantém o alinhamento da coluna, e vai lá e faz. Detalhe importante que tu tens que corrigir o cara. Outra situação importante é que nessa posição, quando o Gabi empurra a barra para baixo, ação e reação, a barra reage e empurra o Gabi para cima. Ao empurrar o Gabi para cima, olha a barra subindo, vamos descer com a barra de novo, Gabi. Não tem movimento do cotovelo, não tem movimento do ombro. Agora, olha a barra, ela tende a fazer esse movimento no corpo do Gabriel, mas o Gabriel tem que manter a postura. Então qual é a tendência de movimento aqui? De hiperextensão da coluna vertebral. E para evitar essa hiperextensão, muito abdômen para sustentar. Porque quando eu hiperestendo, o abdômen alonga, então eu preciso de muito abdômen para sustentar a posição. Então se o cara está executando o exercício, vai lá, Gabriel, e tenta ao fazer meio que hiperestender o movimento. Não, quando tu vai, quando tu empurra, tu vai hiperestender. Deixa eu mostrar aqui. É difícil fazer errado, cara. Pô, é difícil fazer errado. Os caras estão se achando lá no treino de volta. Mas quem está acostumado a fazer certo, fica difícil fazer errado. Habituou, pô. A ideia aqui, ó, quando vai estender, a galera vai fazer isso aqui. Porque quando tu estende, é ação e reação. Vai tender a jogar teu corpo para trás. Então quando tu faz o trabalho concêntrico, tende a fazer isso, ó. Então se isso acontecer e tu plotou no vídeo, o trabalho de abdominal tem que ser intensificado. E aí como é que está o trabalho de abdominal do teu cara na consultoria online? Ele está conseguindo fazer bem aquele abdominal curtinho, a prancha abdominal. Se tu prescrever o prancha abdominal, quantas séries de isometria? Está com o joelho no solo ou está com o joelho estendido botando os pés no solo, que é bem mais intenso? E outra, se está com os pés no solo, sem o joelho, que é bem mais intenso na prancha, quanto tempo? Quantas séries? Tu vai começar a avaliar isso, porque na execução do tríceps, o que que tu percebeu? Ou é uma falha de consciência corporal de entender o movimento e travar, contrair o abdômen e fazer o tríceps. Tipo, trava o abdômen, contrai o abdômen, manda um vídeo pra ele. Ô, Joãozinho, esse teu erro está aqui no abdômen. Tu vai contrair o que a gente chama de isometria, não é pra te movimentar o tronco. Eu quero que tu trave o tronco, mas contraia o teu abdômen. Então tu vai entrar aqui, vai fazer a mesma posição que tu vinhasse fazendo, pra corrigir esse pequeno detalhe técnico aí. Contrai bem o abdômen aqui e agora vai lá, faz o teu tríceps. Nós já corrigimos aquele lance de tu abrir o cotovelo aqui pra fazer o exercício. Que aí começa a jogar ombro no meio, não é minha ideia. Minha ideia é fazer, ó, já vai ficar mais de frente pra vocês verem. O cara vai lá e entra assim, começa a treinar. Porque olha o ombro agora aqui trabalhando, tá botando o peitoral junto, hein? Olha lá, adução, abdução, glenomeral. Claro que tem o tríceps, mas olha o ombro entrando junto aqui. Então entra peito. A ideia é isso aqui, ó. Com afastamento ântero posterior ou não dos pés, a ideia é essa aqui pra isolar o tríceps dinamicamente no trabalho. E aí o Joãozinho tá lá, hiperestendendo a cada fase concêntrica. Contrai o Joãozinho, estabiliza bem a isometria, trava bem o teu abdômen, e aí tu vai lá. Concentra bem. Foco no exercício. Pronto. Vídeo de 15, 30 segundos. Mandou pro teu cliente. Vê se ele entende bem, pede pra ele executar em um, dois treinos, gravar um outro vídeo e te mandar pra conferir se o cara pegou bem ou não pegou bem essa estratégia corretiva pro tríceps. Hiperextensão, abertura do ombro, pontos cruciais aí pra observar. Cada exercício tem os seus pontos cruciais. Identifica nos exercícios que tu prescreveu quais são os pontos cruciais que tu precisa observar. E talvez não precise ser todos os exercícios do programa, não é isso que eu tô falando, é aqueles exercícios mais complexos. Porque tem alguns que tu já botou em máquina, é bem tranquilo, é aqueles mais complexos. Não, tu vai entupir a tua consultoria online de exercício complexo que tá valendo. Não é essa a ideia. É fazer um trabalho com qualidade, profissional, e cuidando sempre a perfeição técnica de execução, a segurança e o desempenho técnico do teu cliente. Então, tu precisa, em alguns exercícios, fazer essas avaliações via vídeo que a gente tá te colocando. Quais exercícios, João? Os mais complexos, os mais difíceis. E aí, claro que com o tempo tu vai mudando os exercícios, a complexibilidade, tu vai aumentando os exercícios, mas o teu cliente vai melhorando a consciência corporal, a capacidade coordenativa de executar o exercício. É a ideia lógica das coisas acontecendo. Vamos dar uma olhadinha agora na rosca direta, feita na polia. Ó, o Gabriel agora tá fazendo uma rosca direta, semiflexãozinha lá do joelho pra estabilizar. Essa semiflexão, se o joelho tá estendido ou flexionado, vai ajudar pra alguns. A semiflexão ajuda a estabilizar um pouco melhor o equilíbrio, porque baixa o centro de gravidade. Toda vez que a gente baixa mais o centro de gravidade, melhora a estabilidade. Então aqui é um pequeno detalhe pra melhorar a estabilidade de um cara que tá começando pra poder potencializar. E aí, não abriu o cotovelo, similar ao tríceps, essa orientação tem que dar pra ele ver. Se ele tá movimentando o braço pra frente e pra trás, o Gabriel, ó, tá mantendo bem a verticalização do braço, pra trabalhar bem o movimento, tá tudo tranquilo. Agora tem que ver se o cara não tá roubando, que é muito comum jogar o tronco pra trás, né, Gabriel? Muito comum, principalmente se botar aquilagem muito elevada. Isso aqui é um roubo, mas não é uma técnica do roubo, a segurança já tá começando a ser perdida aqui. Ele tá jogando, ó, inclusive fazendo a flexão do joelho, flexão plantar, pra poder jogar o peso pra cima e ainda balisticamente. Muito comum isso aqui. E aí tu viste na anamnese que o teu cliente tem lombalgia, tu verificou na anamnese que o teu cliente tem hernia de disco na região lombar, uma espondilolistese na região lombar, ou até uma ifa, impacto fêmur acetabular no quadril. Tudo isso são situações ortopédicas que vão fragilizar a anatomia do teu cliente. Então é importante evitar esse tipo de roubo aqui sobrecarregando a lombar. Eu vou mandar um videozinho pra ele mostrando o erro e a forma correta pra corrigir o erro. Sempre assim, mostra o erro. Tu tem que deixar bem registrado no vídeo pro teu cliente, vamos lá, Gabriel, com o erro aí, ó. Ô, Joãozinho, pode ser eu ou pode ser um outro cara da academia. Tu estás fazendo como o meu aluno Gabriel aqui no presencial, ó. Tá jogando, tá usando o joelho junto, tá hiperestendendo a coluna. Isso não é legal, hein? Não é bacana. E provavelmente teu peso tá muito alto. Vamos baixar um pouquinho esse peso. Eu já te mandei aí baixar uma ou duas placas e estabilizar bem. Olha agora como o Gabriel vai fazer, ó. Tá bem estável aqui, bem paradinha a coluna vertebral e o movimento fica lá no cotovelo. Isola bem mais o trabalho de bíceps. Tu vai me dizer o seguinte, João, mas eu tô trabalhando com peso mais baixo, mas vai ter mais eficiência pro teu bíceps. Então é melhor nós fazermos dessa forma. Vai proteger a tua hérnia de disco ou a tua lombalgia, caso teu cliente tenha lombalgia. Vai proteger mais os teus problemas lombares e vai ter uma melhor eficiência pro teu trabalho de bíceps. Mesmo, Joãozinho, ó, baixando o peso. Então percebam que eu vou dar as informações, vou chamar atenção pra ele, até pra descredenciar o que muita gente pensa. Que tudo depende de peso. É importante o peso, o aquilagem? Claro. Mas tem detalhes ali que vão intensificar o exercício, como nós mostramos agora, e que mesmo baixando a aquilagem vai intensificar e isolar mais o trabalho de bíceps. Porque roubando, eu tô tirando esforço do bíceps com o trabalho de lombar. Eu tô contraindo os eretores da coluna, a minha pélvida, o meu pé eu tô usando ele, a flexão plantar, tudo isso pra roubar o esforço. De quem? De quem eu tenho por objetivo treinar. E é muito comum, a gente vê isso na academia. Então não adianta botar uma aquilagem maior e roubar aquela aquilagem maior. É preferível trabalhar com uma aquilagem menor, trabalhar com uma postura mais limpa, protegendo mais coluna, principalmente se o cara tiver problemas ortopédicos de coluna, fragilizações de coluna, e aí com isso eu tenho uma eficiência melhor do trabalho de bíceps. Tu tens, que ao gravar o vídeo, Gabriel, convencer o cliente de consultoria online sobre isso. Ser sedutor e ter uma fala assertiva a ponto de seduzir ele pro efeito correto, pra execução correta, pra ele entender, e pra ele entender tu tem que ter uma fala muito assertiva, tu tem que falar realmente trazendo os dados reais esses que eu trouxe pra ti, sendo bem diretivo na tua informação. Isso é fundamental na consultoria online, porque tu não está como eu estou com o Gabriel aqui, que eu posso gesticular, tipo italiano, falar um monte, usar um monte de argumento, demonstrar. Eu tenho um vídeo, e naquele vídeo eu tenho que fazer muito bem feito, e não pode ser um vídeo de uma hora e meia, que a gente está fazendo aqui num curso pra ti, porque o teu cliente não vai ter uma hora e meia pra olhar um vídeo de uma hora e meia. Tem que ser um vídeo de 15, 30 segundos, talvez 45 segundos, jogo rápido, assertivo, bem no ponto, pede pra ele fazer, executar, treinar, tá em condições, grava de novo o vídeo, mostra pra ti, e tu vê. Corrigiu, corrigiu, não corrigiu, o que ainda está faltando? Manda pra ele o erro do que está faltando, e de novo a correção. Essa é a base que tu tens que fazer numa consultoria online pra cuidar a segurança do treino do teu cliente, com eficiência do treino do teu cliente. E isso vai te trazer um cliente que vai aderir mais ao teu programa de treinamento, vai confiar mais no teu trabalho, vai ver que tu é um cara que tem autoridade, não porque tu tem doutorado, como eu tenho, mas tu tem autoridade que tu criou na consultoria online porque tu argumenta assertivamente, tu mostra onde é que está o problema e por que aquilo é um problema e qual é a correção do problema, tudo isso, gurizada, vai aumentar a tua credibilidade com o cliente e a tua autoridade, e não precisa ser doutor, tá? Tu precisa entender, conhecer, saber as bases e saber transmitir essas bases pro cliente, saber identificar os problemas e explicar esses problemas pro cliente. Tanto é que no treino em foco play a gente tem ali vários cursos, tanto de problemas ortopédicos, de doenças ortopédicas, quanto uma base de curso de várias horas de correção técnica de execução, de como ensinar o aluno. É bem bacana, bem mais aprofundado do que eu estou te mostrando aqui. Mas o que eu estou te mostrando aqui, tu pegando bens a lógica disso, tu vai aprimorar o teu trabalho de consultoria online. E se tu não tens um trabalho de consultoria online e vai começar agora, tu já vai começar com o pé direito, tu vai começar mais seguro, fazendo a coisa certa desde o início, tu não vai estar aprendendo com os erros. Os erros que o João teve, que o Gabriel teve, os erros que eu tive com o meu irmão de consultoria online, com os outros alunos que eu tenho de consultoria online, já foram sanados e eu estou te trazendo já o filé mignon, como tu já vai fazer a coisa desde o começo assertiva. E se tu já está na consultoria online e a coisa não está funcionando, talvez esteja te faltando autoridade com teus clientes, porque entra e sai cliente toda hora. Pô, entra cliente num mês, no outro mês ele não mantém. Por quê? Pô, meus treinos estão bons, a programação está legal, mas os caras não se mantêm. Talvez tu não está passando para ele uma segurança e aí está te faltando um pouquinho de autoridade e credibilidade para passar essa segurança. E esses vídeos que tu faz corrigindo o teu cliente passam autoridade e credibilidade e se cria através disso a segurança no cliente no teu trabalho. E aí vai ter a retenção, ou seja, terminou o mês, o cara continua. Terminou o outro mês e ele continua porque ele está seguro no teu trabalho, ele está vendo que tu está realmente numa consultoria online envolvida em fazer um bom treino individual para esse cara. Tu não está naquela consultoria online do copia-cola, tá ligado? No copia-cola, né? Pega o treino daqui, copia-cola, pega o treino daqui, copia-cola para o cara que ele copia-cola e deixa lá o cara treinando de qualquer jeito, que é muito comum a galera fazer por aí. Ele percebe que não, pô, o cara me manda vídeo. É um vídeo rápido, é jogo rápido, mas o cara me explica o erro, o problema do erro e como eu tenho que corrigir. Eu já fiz duas, três vezes, estou quase que corrigindo o exercício, ainda não está bem corrigido, mas o cara está lá batalhando comigo. Pô, esse cara eu não posso largar. Pô, ele é um pouco mais caro em consultoria online. Pô, o Gabri cobre aí uns 30% a mais que a média que eu vi. Pô, mas o trabalho do guri é diferenciado, cara, os caras não faziam esse tipo de trabalho comigo, não faziam avaliação postural, pô. Os caras mal faziam, a anamnésia, a anamnésia que os caras faziam eram umas perguntinhas, o cara me mandou correções. Tanto é que ele lembra, não é que ele lembra, ele leu a anamnésia, ele lembra que eu tenho espondilostese, que eu tenho hernidisco, que eu tenho lombalgia, que eu tenho problema postural. Cara, eu nem sabia que eu tinha problema postural e eu só descobri nessa consultoria online com o cara. Olha, olha a autoridade que tu está construindo com esse cara. Olha a credibilidade do teu trabalho que tu está construindo com esse cara. E com essas duas coisas juntas, olha a confiança que esse cara está começando a criar e desenvolver no teu trabalho. É algo que tu, confiança, não é algo que da noite para o dia tu vai adquirir com o teu cliente. É uma construção. E essas dicas que nós estamos te dando, essas orientações, dica qualquer um dá. Até minha mãe dá dica. Nós estamos dando orientação técnica aqui para ti. Essas orientações técnicas tu vai construindo em um mês uma base para ter a retenção do teu cliente para o outro mês. E no outro mês continuando com esse trabalho focado no cliente, individualizando, tu mantém ainda mais o cliente no trabalho. Vai manter uma carteira de clientes bacana sem rotatividade. Qual é a vantagem disso para a gente ir fechando aí? Qual é a vantagem de não ter rotatividade? Eu conheço mais o Gabriel. Treinou um mês comigo eu conheço um pouco. É consultoria online. Se eu estou no presencial eu até entendo melhor o cara. Mas eu já conheci um pouco ele na consultoria online. Aí o Gabriel sai e vem outro. Eu começo a conhecer um pouquinho do outro cara e ele sai e vem outro. Então eu tenho 100 clientes na carteira mas estão sempre rodando fica difícil eu trabalhar. Agora o Gabriel entrou. Primeiro mês eu conheci um pouquinho dele. Ele se manteve para o segundo mês. Segundo mês eu entendo um pouco melhor o Gabriel. Porque ele se manteve no segundo mês. Ele se mantém em seis meses comigo. Cara, em seis meses mesmo numa consultoria online pô, já estou entendendo bem aquele cliente Gabriel que é lá de Porto Alegre no Rio Grande do Sul e tal, pô. Mas o cara tem isso tem aquilo. Já vi que ele teve uma boa aqui e aqui ele se perdeu. Pô, já. Quando o Gabriel tiver um ano contigo fica muito mais fácil pensar, raciocinar um treino para o Gabriel na consultoria online do que se o Gabriel estivesse todo mês trocando com vários gabriéis ao longo do processo. Então é importante que tu tenha retenção no teu trabalho de consultoria online. Como é que eu vou ter isso? Tecnicamente fazendo as orientações que nós demos desde o nosso primeiro encontro segundo encontro sobre parcelamento e hoje essa discussão tudo isso envolvido reunido e pensado com sabedoria tu vai desenvolvendo esses atributos junto com o teu cliente que vai reter o teu cliente. Então não é pensar em marketing de retenção pensa em fazer um bom trabalho que a retenção vem ao natural ela vai fluir ela vai vir ao natural porque o teu cliente sente que tu é um cara que manja do que tá fazendo e ele confia no teu trabalho não tem por que ele sair mesmo que seja o teu trabalho um pouco mais caro com os demais. Essa é a lógica. Grisada estamos chegando mais um final de curso e eu sempre digo isso e é pura verdade se tu chegou até aqui tu é um dos caras que vai mudar a educação física é a galera que tá ali ralando o peito até o final que fica até o final porque tem interesse quer aprender quer evoluir não é à toa que eu tenho aí esse jargão de sempre em frente evoluindo eu acredito muito nisso eu aplico isso em mim e tu estás nessa onda junto comigo porque tu ficaste até o final tu tem interesse em aprofundar e aí eu tenho um convite pra te fazer pra esse aprofundamento nós temos como te ajudar a aprofundar na tua carreira de personal trainer ou iniciar de forma assertiva correta diretiva a carreira de personal trainer sim nós temos como te ajudar é o treino em foco play no treino em foco play nós temos hoje mais de 175 cursos lá dentro versando sobre várias áreas da prescrição de exercício da avaliação da biomecânica da cinesiologia dos sistemas de treinamento da morfologia do marketing do personal trainer das ideias de como conduzir uma abordagem com o cliente tanto na consultoria online quanto no presencial ou seja várias várias abordagens muito boas cursos muito bem pensados com uma didática muito bem elaborada eu estou há mais de 20 anos trabalhando no ensino universitário e no conteúdo online então a gente desenvolve uma metodologia de ensino já desenvolveu e ela já está validada no próprio trabalho nosso é uma metodologia que vai te ajudar muito do ponto de vista didático a entender os processos e ao entender mesmo esses processos essas disciplinas realmente aplicar na tua atuação de personal trainer e dessa forma é a forma que nós temos de te ajudar de contribuir na tua alavancagem de carreira no teu aprofundamento da tua carreira no teu avanço da tua carreira então estou aqui de novo repetindo reiterando vem ser meu aluno do treino em Foco Play vem participar do treino em Foco Play e durante o mês de novembro na Black November nós temos um desconto de até 35% nessa plataforma nessa engenharia de cursos que é para te ajudar ou iniciar a carreira de personal trainer e ter um bom desenvolvimento com ela ou se já trabalha com personal trainer potencializar essa carreira clica aqui embaixo conheça em maiores detalhes o treino em Foco Play vai ter muita coisa aqui para te ajudar tenho certeza detalhe importante temos um grupo exclusivo no WhatsApp que eu respondo direto a galera em áudio para tirar aquelas dúvidas pontuais que a galera apresenta no trabalho na prática profissional então tem um grupo exclusivo lá que funciona muito bem estou falando aqui porque funciona muito bem então vem ser nosso aluno do treino em Foco Play tenho certeza absoluta vai te ajudar para isso clica aqui embaixo conheça a plataforma e vem ser meu aluno até 35% de desconto está valendo o mês de novembro é agora que tu vai ter a grande oportunidade não perde essa oportunidade a segunda oportunidade que tu vai ter e eu žei